A quinta-feira segue com tempo seco em todo o Paraná. Vamos dar uma olhadinha então como é que está o nosso mapa. O sol predomina porque uma massa de ar estável se mantém sobre o estado amanhã. O amanhecer deve ter nevoeiros em parte do centro-sul, nos campos gerais e também na região metropolitana de Curitiba. Mas esse nevoeiro perde força rapidamente. As temperaturas variam bastante ao longo do dia. Faz frio pela manhã, a tarde fica mais agradável. E os índices de umidade do ar ficam baixos, principalmente lá no interior do estado. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Palmas tem mínima de 9, máxima 22 graus. Em Midianeira, mínima 13, máxima 24. E Marialva tem mínima de 11, máxima de 25 graus amanhã. A Astorga tem mínima de 11, máxima 24 graus. Tem Cheira Soares, mínima de 9, máxima 22. E aqui na capital mínima de 9, também a máxima não deve passar de 20 graus amanhã. E aí E aí E aí